Quando eu e o Jotinha, a gente vai tocar em eventos antes de outros artistas A gente tem o maior respeito, porque a gente já passou por isso E a gente sabe o tanto que é foda Pessoas não terem respeito com o nosso trabalho Entendeu? A nossa vontade era fazer duas horas e meia, três horas de show, igual a gente faz todo dia Infelizmente tivemos esse contratento com esses pau no cu Mas, os agrobóis é igual o agro, porra, não para E em respeito a vocês, que a gente tá pisando nesse palco aqui Entendeu? E a gente vai ficar devendo voltar aqui e fazer duas horas e meia de show pra vocês Entendeu? A gente tem respeito com quem toca antes da gente Se fosse o show dos Agrobóis, poderia montar ali no agô Entendeu? Mas no show do Lucas Beach não pôde É uma equipe de pau no cu Entendeu? São um bando de pau no cu Alô, Lucas Beach? Tem alguém filmando? Pode filmar e mandar pra ele Toma cuidado, Lucas Beach, com a sua equipe Entendeu? O sucesso ele vem Ele vem forte Mas por causa de pessoas que não tão vibrando na mesma frequência que a gente Ele pode descer no chão E é isso Obrigado pelo carinho de cada um de vocês E o show não pode parar Sem cenário, sem nada, vai na raça